Beleza, começamos mais um vídeo aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo se você chegou até aqui. É o seguinte, hoje vai ser mais uma... Só pra garantir, faz de novo. É isso, puta. Não, é que assim, começou o vídeo e na hora que começou a contar um segundo eu já tava me falando a metade. Então só recomeço a fazer certeza. Oi, pessoal. Oi, Laura. Oi, Lorena. Oi, Lorena. Oi, Laura, a gente junta. Você já pode aconchegar, porque depois eu corto. Desculpa, pode falar. Você começou o vídeo? Não começou ainda, por quê? Bom, então vamos lá. Fala, rapaziada, beleza? Começamos mais um vídeo aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo. E seguinte, hoje vai ser mais uma tag do eu já, eu nunca, bem famosa aqui no YouTube, tá? Não tem muito o que reclamar. Se já fez, vai tomar um gole de catuabo, no caso, eu ou o Fabiano. No caso da Pingussa, que é cerveja mesmo, né? Se quiser, Marcos, que você vai patrocinar. Mas é isso de tudo. Tá, mas, né? Se a Marcos quiser nos patrocinar, a gente aceita. É aí, vamos lá. Se não, se não gostou, faz B.O. Tá ok? Se não gostou, faz B.O. Deixa o like, comenta aí que tipo de inscreva aqui no meu canal e compartilha com os amigos, beleza? Como eu falei, e sempre falo em todos os vídeos, estamos com a meta de mil inscritos até o final do ano. Vamos lá, se consegue, verifique se o sininho está ativado e verifique se o sininho, se o seu botão de inscrever está ativo, beleza? Eu nunca fiquei com mais de uma pessoa em uma noite. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Ah, mentira. Mentira, gente. No gordo, assim, o negócio de... No gordo, nunca. Oi? Oi? Não. Um beijo comigo. Não, cara, não. Nunca beijei uma pessoa do mesmo sexo. Eu nunca. Eu já dei um beijo, tipo... Eu nunca. Eu só e eu também só. Eu nunca dei PT. É nóis, amiga. Ah, santa, não foi... Ah, você não mebra do seu peito, não. Foi que vai cobrar. Essa geração saiu de amor. Ah, lindo. Enfim. Eu nunca mijei na rua. Gente, como aí? Limites. Limite, não. Limite. Vocês ultrapassaram. Aquele arbustinho ali. O carnaval falava assim, ai, quero mijar. Ai, aquela água, que deliciosa. Tá, isso. Eu nunca... Eu nunca brochei. Eu nunca? Eu nunca. Não tem como. É. Tá ótimo, ganharam um ponto, né? Yes. Finalmente não bebi. Eu nunca desmaiei na rua. Eu não desmaiei na rua, amigo. De que você sumiu? Não desmaiei. Eu vim andando pra minha casa tranquilamente, quando vocês ficavam preocupados. Ai, que filha da mãe. Eu nunca criei um perfil fake. Eu nunca. Ai, que copa venenosa. Ele bebeu com tanto... Com tanto gosto. Vamos lá. Eu nunca me gabei por algo. Os dois só beber. Eu não. É, com o bebê. Rabiano pode beber o triplo. Com as minhas técnicas, mas voltamos. Repete a pergunta. Eu nunca tive um crush por professor ou professora. É sacanagem. Com o bebê de novo, porque... Nossa, ela é babou, hein? Eu nunca bebi nessa época de... Ela não... Jamais. Eu estudava, gente. Eu nunca fiquei com gêmeos. Não, eu nunca fiquei, não. Eu nunca também. Eu não sei, não lembro. Eu coloquei essa luta especialmente pra Amanda, que é a nossa que também é amém, porque não sabe. Porque ela namora um gêmeo. Eu nunca fiquei, não. Eu namoro fazer o quê? Nossa, amiga. Não, não. Não desse jeito, né, gente? Não, mas eu fiquei foda, negra. Não, essa aqui é barbária. Eu nunca tive medo de pegar a modéstia. Vai, vamos ver. Nossa, que tipo de pessoa. Coitada, aí eu tô sendo esplanada. Não, do jeito que eu tô... Que tipo de pessoa que você pega? Qualquer um que ela tá na esquina. Que horror. Eu nunca pintei meu cabelo de uma cor fantasia. Como é que uma cor fantasia? Florina, amiga. Você resolveu me seguir? Adoro. Eu nunca apareci na TV. Nunca? Se você já, você bebe, cara. Não, 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 não. Que bom, eu apareci de fundo na rede TV, numa pegadinha de cegos. Então, eu apareci... Conta o TV Cruzeiro? Conta, TV, caralho. É o TV, parceiro. Se fudiu. Lobo? Tamo aí. Eu já chorei em transporte público. Eu já. A mãe nunca deu de transporte público? É, ô, rica. Tem cara de rica, vai. Eu nunca participei de uma briga. Tipo... Porrada. O quê? Você? Que diz o santo? Nossa, tô surpresa. Depois você vai contar pra gente. Amanda sabe. Já estou. Eu tava? Ah, ele socorreu o moleque lá na porta. Pode continuar aí. É, não foi o moleque da porta? É, ele falou mesmo. O Alisson? Nossa, expõe os nomes aqui. E vamos expor os nomes. Que o querido... Ivo aqui. Você parou aí? Não, é... Não, ele super falou e, assim, a boca dele dá pra ver. Tá bom. Ninguém vai saber. É, não é. É, é. Só o povo dessa escola, dessa sala. Também ninguém sabe ler a boca, não. Eu nunca caí na escola. Caí? Acho que já, não. Graças ao Juan Filha da Puta. Expõe nome de novo. Também é, expõe o Juan Filha da Puta. Não é, não. Não é, não. Eu nunca peguei o meu melhor amigo. Nunca te peguei. Nossa, nossa, nossa. Foi um objeto. É que eu não esperava que eu fosse a melhor amiga, porque eu fiquei tão feliz agora. Limpa as lágrimas com a minha vida. Filha, tu me aguenta há mais de 10 anos. Amei, né? Nossa, coragem. É. Acabou. Coisa guerreira. Enfim, a gente... E também não peguei a Buda, né? Eu nunca caguei na escola. Ai, que momento não dá alcoo trinho. Que horrível. Que horror, papião. Nossa, que corajoso. Vou te respeitar desde agora. É aquele banheiro daquela escola. Dos professores. Ah, ouro. Papi, eu morar deixou o banho dos professores pedido. Paguei nos professores. Foi mesmo. Eu não vou ficar... Meu Deus do céu. Quem nunca usa o banho dos professores? Tudo bem. Eu já usei para a mamão. Ai, eu já me usei pra mim. Eu nunca briguei com o professor. É, eu já. Ai, eu não... Eduardo, pode beber. Eu vou até, enquanto ela bebe... Eu nunca briguei. Vou falar o seguinte... Nossa, eu não era muito cada linha. É, eu vou falar. Só não vou falar o nome da professora. Que é a professora de matemática. Que é a Rosvaldo. Na minha escola daqui... Já tá esclamando a professora. Não, só... Matemática do Osvaldo. Vai, a bunda. Rapi, não é rapi. 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 Eu já tava tanto. Tava na bica. Na bica. Como assim? Já tava no finalzinho. Aí eu fui e pegou pra experimentar. Ah, não. Tava dando show. Ah, não. Corta, corta. Corta essa parte. Enfim. Você corta essa parte. Contar essa pequena história. Ela tava dando a aula, né? Obviamente. E eu tava conversando com a minha amiga. Nós estamos dando risada alta. Aí ela falou assim, Christian, tá recente se for explicar a matéria? Fale assim, pode passar. Aí eu fui e seus pés. Ótimo. Um final feliz. Um final bem feliz. Bem feito. E a lembredinha tá acabando. Enfim. Vamos continuar. Por que será, né? Só que não... Próxima pergunta. Vamos lá. Ah, eu tava de olho. Eu nunca namorei uma pessoa em menos de um mês terminei. Ótimo. Olha só a exposição. Não, calma aí. Qual é ela? Foi dois? Não, não. Não, não. Não, não. Não deu dois meses. Não, não. Não é isso. Não, não. Não deu dois meses. Não, acho que deu... Já deu... Tinha dado dois meses. Você falou, eu terminei? Tipo, eu terminei. Miga, acabou, acabou. É, já tomou. Esquece. Eu não terminei. É tudo bem. Enfim. Eu nunca fui corna. Deixa eu te fazer. Corna. Não corna. Corna. Amigo, corna, corna, chifrudo. Você que foi... Eu fui mais, foi. Sim. Enjoy. Amigo, eu nem namorava com a menina por 12 anos. Eu não namorava com a menina. Eu me explana. Algo pra nós dois. Eu nunca quase tomei um processo. Todo mundo. Eu não. Eu também. Cínico. Não. Eu era muito cínico. Cínico. Era todo mundo. Pode beber essa porra. Pela amizade. Bebe pela porra da amizade. Eu tô bebendo muito. Porque é por mim. Não é que tu nunca era bem. Eu nunca beijei dentro da escola. Eu já. E vamos de beber dentro. Você nunca bebeu. Na escola não. Não tem problema não. Vai dentro do banheiro, Eduardo. Você tinha como? Não acredito. Ah, não. Vou falar. Tá gravando esse caralho. Vou falar. Depois eu falo. Você acha uma pergunta? Eu nunca fiz xixi na calça depois de grande. Nunca. Nem quando criança fazia. Eu sempre fazia quando eu tinha filha. Me jura. Tá bem batizado. Eu nunca peguei a isha de um amigo meu. Ô. Traidor mal recido, hein? Tá o arico. Raspa a canela. É o que vocês são. Tá aqui, ó. Tá bem peludo. Ih, tá boa a capoada. Tá no filme. Pega mais. Pega mais. Pega mais. Pega mais. Simulado já é. Pode continuar. Ué, quando eu cheguei a capoada. Eu me enxergo. Eu gosto de olhar nos seus olhos e desmentir você. Sim. A gente sabe que você responde. Vocês são filha da mana aí. Eu nunca beijei no beco perto da escola. Nossa. Paredão. Casa do pai. Amada. Casa do pai. Ah. Ah. Meu pai é na casa. O pai é na nuro agora. Vamos lá. Faça uma pergunta. Ela faz uma olhada assim. Ah, cara. Você é filha da puta contigo ali. Ah, não. Ah, é exposição demais. É exposição demais. Nada de droga aqui, meninas. Aqui é a Family Friendly. Que porra é essa que você fez? Family Friendly. Conteúdo para a família. Ah, tá. Nossa. Então aprende a falar. É. Eu nunca peguei mais de dois homens. Hum. Pode beber. Pode beber. Em uma noite. Pode beber. Não em uma noite. Em toda a vida. Pode beber. Em toda a vida? É. Pode beber. Você não sabe se ele viu? Não. Não adianta isso. Não vai continuar. É, não vai continuar, né? Eu nunca peguei todos os meus amigos da rodinha. Não. E isso, dúvida. Eu também não pegaria a Duda, então não tá indo. É nóis, caralho. Mas é brother. Não tem negócio de cigarro. Gente, não dá pra pegar a minha. Ah, dá. Eu peguei a minha amiga. Filha, você pegou todo mundo lá em Key Luz. Você quer falar o quê? Nossa. Pô, de nome da cidade, viu? Todo mundo de Key Luz vai assistir. Nossa, será que fui eu? Não tem essa. Ela tem que estar bêbada porque eu pegava todo mundo. É não. É feito que vale, né? Mas é que eu peguei. Nossa, eu era esse. Aquele menino é muito feio. Porque eu peguei a desfogada bonita. Eu tinha que equilibrar com o garoto feio. E Key Luz também tinha aquele... Aquela pessoa gordinha feia. Você mexe com a minha amiga? O gordinho feio. É o gordinho. Ah, tá. Ou o bicho feio. Porque eu tinha pegado... Assim, almoçou... Você pegou a C e depois você pegou o gordinho feio. É. E depois pegou o menininho brudinho. A gente só teve um sujeito de tamanho. Ai, não fala que a menina... Olha, o coração acelera. Mas você pula essa parte. Vamos lá. Continuando. Tá bom. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada. Pelo menos nunca peguei mais de 10. Nossa. Eu nunca peguei mais de 10 pessoas. Não, todo mundo pode beber. Não, em uma noite. E um rolê. Uma noite. E um rolê. E um rolê? Que isso? Tá sem nada aí. Rodei, eu fiz pior. Eu nunca... Dei um beijo. Quádruplo. Não? Olha aí, vocês não fazem nada da porra do vídeo de vocês, não? Vocês têm o quê? 20 anos na cara e nunca deram... Eu tenho 20, Cristian 19, você 18. Nossa, não escolha. O povo tá tipo... Nossa, você fala vagabundo. Saiu a cama toda. Nossa, Amara, derrubou o bagulho na casa. Ela viu já. Já vi. Já aceitei, meu coração. Poucas ideias depois. Poucas ideias. Vamos lá, continua. Pouca no final, meu amor. Eu nunca aceito. Você também já tá vendo? Eu nunca dancei em cima de um palco. Ah, nossa. Pouca, eu sei tudo. Porque eu sou vergonhosa. Carnaval, o que faz? Carnaval chegando. Ai, não fala o Carnaval, né? Eu nunca me perdi no Carnaval. Eu nunca. Eu já. Vamos lá. Pastel? O que que foi isso? Isso eu não vou cortar antes desse palco. Eu vou até focar na minha família. Eu nunca peguei alguém da minha família. Esse malandro não é. Essa vergonha, esse negócio aí não é. Eu não posso, não. A gente põe um beijo tão bom. Ai, nossa, amiga. Enfim, meu nome vai continuar, não, né? Não, não comenta, não comenta. Vamos acabar com isso, né? Vamos acabar. O último tem que ser pesadão? Pesadão, pesadão. Porque os três devam, praticamente. Ih! Ah, então não vai ser pesado. É, vocês dois são dois... São dois menininhos, mocinhos certinhos. Essa daí é perdida da vida. É. Eu já não gostei. Mas é isso. Não, mas eu sou mais certinho que o Cris. É isso, é verdade. É verdade, Cris. Eu sei porque você riu. Porque pelo menos o Fabiano está transando no meio da rua. Eu já... Vou expor mesmo, não vou expor. E nem no estacionamento de um prédio. Tá bom, né, gente? Vamos lá. Vamos lá, né, gente? Vamos lá. Vai, vai, vai. É, sim. Vai, Ana. Eu tô chocada, gente. Desculpa. Eu fiquei meio sem palavras do que vocês estavam falando. Eu achei que tu sabia. Olha pra minha cara, quem sabe? Você acha que eu sei de alguma coisa? Eu sei de nada. Eu nunca beijei alguém que eu fui apaixonada. Ah, valia nada. Comia na barra? Eu puse três bebês. E os dois são certinhos. Diz que é o quê? Ai, que péssimo. Mas a... A pesada? Eu nunca dei na rua. Não. Não, não. Nunca dei e nunca comi ninguém na rua. Pode beber, Cris. Nossa, você pode estar perto. Eu só queria... Eu só tava cuidando da pesada. Então, foi? Já foi? Já. A última. Gente, fala uma coisa. Pra mim, beber mais ainda. É... O que a gente tava bebendo não é a catuaba, tá? Só pra deixar bem claro que é açúcar de uva. E o dela é repisante de Guaraná, tá ok? Porque aqui no YouTube sabe que bebida cólica não pode ser patrocinada e nem consumida, porque daí não... Mas a catuaba quiser me patrocinar, eu aceito. É, também. É, também. É, mas a gente não vai consumir. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta o que você quer ver aqui no meu canal, compartilha comigo. Não esquece de ativar o seu sininho de notificação para todos os dias e se inscreve no canal, tá? Verifica aí se tá inscrito. Dá um like. Eu vou ficando por aqui, já falei. Não foi catuaba que ele bebeu, mas ele travou, hein? Acontece. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, né? Reforçando, dê teu like. E é isso. Muito obrigado por assistir. Valeu. Me chamando no Instagram. Tchau. 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 Tchau.